Na região, um motorista perdeu a vida em um grave acidente também na BR-116, na cidade de Além Paraíba. A carreta e o cavalo mecânico caíram de uma ponte de 100 metros de altura, viu? Socorristas da cidade de Sapucaia, no Rio de Janeiro, e de Além Paraíba, aqui em Minas, atenderam a ocorrência. A vítima é João Pedro, de 28 anos. Ele foi identificado na tragédia e retirado da cabine. Ou seja, o que sobrou do ferro retorcido, né? O caminhoneiro morreu no local do acidente. O container da carreta estava vazio. Um representante da empresa, uma transportadora da cidade de Manhuaçu, acompanhou a retirada do corpo e dos destroços. O caminhoneiro seguia do Rio de Janeiro, sentido a Manhuaçu, e perdeu o controle da direção, caindo no abismo. A perícia da Polícia Civil foi acionada. As causas desse acidente são investigadas.